E ainda no Mato Grosso, a Justiça do Trabalho condenou os Correios a reintegrar um funcionário portador de deficiência. Ele procurou a Justiça porque se sentiu prejudicado nos programas de treinamento da empresa. O trabalhador que propôs a ação contra a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem apenas 10% da visão esquerda e deficiência visual total no olho direito. Entre as alegações no processo de reintegração e indenização, ele afirmou ter sofrido discriminação durante o treinamento. O trabalhador contou que não havia um programa de treinamento diferenciado para a pessoa com deficiência e que as apostilas eram iguais para todos, fazendo com que ele tivesse dificuldade em acompanhar as aulas. Primeiramente, o processo de treinamento dele não teve o acompanhamento devido, que é exigido pela norma do Correio. E o processo de avaliação para o que a gente chama de segundo período de experiência foi ilegal. Não tinha equipe necessária para fazer a avaliação, era uma avaliação inconclusiva e mesmo com todas essas falhas ele acabou sendo emitido. A sétima vara do trabalho de Cuiabá entendeu que a empresa não ofereceu as condições necessárias com pessoas apropriadas para treinar o trabalhador. E condenou os Correios a reintegrar o portador de deficiência ao cargo de agente de Correios e a pagar indenização de 250 mil reais ao trabalhador. A sétima vara do trabalho de Cuiabá entendeu que a gente chama de Cuiabá de Cuiabá de Cuiabá de Cuiabá de Cuiabá de Cuiabá. A sétima vara do trabalho de Cuiabá de Cuiabá de Cuiabá.